Hoje eu paro e olho, penso e volto E a gente não teve nenhuma foto E nenhuma história pra contar Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me mata é esse sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mais um se não altera o final Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber Joga a mão pra cima O que me mata é o sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim O que me mata é o sim O que me mata é o sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Aqui Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sim não altera o final Muito obrigado